O meu objetivo era difundir o bambu como material de construção e que todo mundo visse e sentisse as infinitas possibilidades de utilização do bambu. A gente escolheu executar uma pirâmide que serve para fazer exercícios físicos, mas também a gente foi a campo colher, tratar o bambu, escolher o melhor como, a melhor vara. E o meu objetivo foi superado, eu diria, que foi uma alegria imensa ver todo mundo pirando, imaginando milhões de possibilidades e algumas executando, inclusive, levando lembranças para casa. É um curso totalmente voltado para a área de sustentabilidade e essa visão nova do mundo que a gente quer construir.